Fala galera do canal Rolucassete, o canal para quem é louco por filmes, hoje vamos falar de cinema russo e aqui nesse canal a gente abre para falar de cinema de todas as etnias e se você é uma nova estrela e caiu de paraquedas no nosso canal, entre para o nosso elenco se inscrevendo no botão vermelhinho abaixo, é fácil e de graça, vamos falar de Leviathan, um filme de 2014, esse filme é dirigido pelo conceituado diretor russo Andrei Zaginstev, que fez o filme Sem Amor também, que é maravilhoso, o filme é uma adaptação do livro de Thomas Hobbes, que é o livro de próprio nome Leviathan, e o conceito básico aqui é se tratar que o homem é o lobo do homem, essa frase fica bem marcada e essa frase conta mais ou menos a história do filme o filme vai contar a história de Kolaia, um rapaz que tem a sua esposa e o seu filho e a sua casa de cabana perto da praia e ali é um bom ambiente para ele receber os amigos dele e ter uma vida tranquila até que surge um prefeito que é um mau caráter e quer tirar ele, quer desalojar ele da casa a qualquer custo pagando uma quantia pífia e tirando eles da onde eles estão ali muitos anos vivendo a sua vida e nessa guerra que tem um roteiro parecido com o nosso queridíssimo Aquarius do Kleber Mendonça Filho dessa vez as coisas vão mais longe e o final é totalmente inesperado é um filme diferente da romantização norte-americana, um filme que traz uma crueldade e uma intensidade maior o filme mostra o tempo inteiro os russos tomando vodka e mostra como eles bebem com força e como a gente é Nutella no quesito beber bebidas quentes com força o filme ainda mostra a fotografia hipnotizante do diretor Andrés Iagisteve que nesse filme ela é simbolizada que virou até a capa alçada de baleia na praia esquecida isso também traz reflexões que mostra que o que vem do mar não sobrevive na terra então traz algumas reflexões sobre isso também e essas reflexões se baseiam em como o homem destrói o mundo e deixa ali uma alçada de baleia no meio da praia o roteiro tem as cenas muito interessantes principalmente a discussão de Kolaia com o padre uma vez que é a discussão que vai falar sobre o nome do filme, é uma discussão muito boa e o roteiro é tão fenomenal que em 2014, ano de estreia do filme, ele vence melhor roteiro no festival de Keynes aí é qualidade e o filme ainda traz um advogado Dimitri que tenta ajudar o Kolaia a não perder a sua casa e tentar saber coisas da vida obscura daquele prefeito maldoso para tentar chantageá-lo a deixar Kolaia em paz mas também tem a esposa dele Lilia e aí vamos ter uma trama de corrupção, amizade, adultério, abandono, religião e o filho dele sofre também, assim como em sem amor você percebe que ele gosta de apontar o descaso de alguns pais na vida das crianças e isso fica um pensamento será que ele teve algum tipo de abandono na infância? pode ser um indício o resumo é um dos filmes com a fotografia mais linda que já vi um dos melhores roteiros também já feito e um filme que ele na simplicidade é intenso e traz muita coisa você não vai ver cenas de ação fortes no filme mas ele vai conseguir te impactar simplesmente pelos diálogos e pelas coisas que inevitavelmente vão acontecendo e não há muito o que se fazer pois sempre tem gente mandando no mundo e fica essa mensagem que alguns não tem poder de lutar contra os mais fortes e aí é uma mensagem totalmente cruel sem pudor mas verdadeira e se você chegou até aqui e quer ajudar esse canal a continuar fazendo resenhas de filmes de todas as partes do mundo seja membro do nosso canal ajudando com a quantia que puder e dê sugestões de conteúdos e receba vídeos exclusivos valeu galera e aí e aí